Mauro, o Gabigol, eu sou o maior defensor do Gabigol. O Gabigol tem que ser titular do Flamengo, eu acho. O Gabigol ainda decide. É um jogador que se movimenta, cria jogadas. Mas ontem não tem desculpa. Ontem foram quatro chances claras de gols do Gabigol. E ele não concluiu uma sequer. Eu acho que ele tem que ser cobrado. Ele reagiu à torcida. Não acho que tem que reagir à torcida o Gabigol. Inclusive hoje, postou em rede social. O rendimento dele na partida. Ontem saindo de campo. Ah, vocês têm que torcer. Tenha que torcer. Vai torcer. Mas ontem, o Flamengo, no geral, perdeu muitos gols. O Arrascaeta, uma bola linda do Léo Pereira. Perdeu uma cabeçada ali também, de frente para o gol. Pedro perdeu chances. Mas o Gabigol tem razão em reclamar da torcida? Ou ele tem que reconhecer que não dá para perder quatro chances claras de gols num jogo tão importante quanto ontem? Eu acho que pelo combo dos últimos jogos, ele não tem que reagir à torcida, né? Porque ele está, de fato, em dívida. Mas acho que ele ontem não fez um jogo ruim, não. Ele fez um bom jogo. Ele perdeu chances no primeiro tempo. Uma delas porque caiu no pé direito, que é cego, né? Ele poderia chapar a bola e tentou um chute forte. Perdeu uma outra chance também. No segundo tempo, deu mais azar. Uma bola que foi tirada em cima da linha, que ele finalizou bem. E uma outra que ele mandou no travessão, que se ele manda mais baixo, o Bento defende. Ele chutou alto e a bola explodiu na trave, um pouquinho mais para baixo, teria feito um belo gol. E acho que ele fez uma boa partida. Se movimentou muito, participou do jogo, distribuiu o jogo. Acho incrível as pessoas falando, ah, porque o Pedro faz a joga. Não faz ele jogar fora da área, ele sempre jogou fora da área. Pega os mapas de calor e vê. Ele sempre circulou. E ontem, diante de um adversário muito fechado, ele poderia muito bem se encostar num canto do campo ali e ficar ali. Mas não, ele veio buscar o jogo, ele fez saída de bola, foi buscar a bola até no meio dos zagueiros em alguns momentos. Ou seja, ele se apresentou para o jogo o tempo inteiro. Aquilo que o Van Petro está falando, o jogador não se apresentar, né, e tal. Ele se apresentou, falando do William, ele se apresentou para o jogo o tempo todo. Ele tentou jogar o tempo todo. Tentou criar a situação para os companheiros, distribuiu bolas, perdeu gols, é verdade. Mas acho que o pior não foi ele. O pior em campo para mim foi o Rascaeta. Foi uma atuação péssima do Rascaeta, que foi tão importante contra o Atlético Mineiro. Jogou muito mal. E o Flamengo tem que tomar vergonha na cara. Não pode os jogadores dessa qualidade, desse valor de mercado, investimento, perder em tantos gols. Assim, é do coletivo. Mas o Flamengo jogou bem. Fora o acabamento das jogadas, jogou bem. Criou muitas situações de gol. O Atlético não respirava, totalmente envolvido no primeiro tempo. As jogadas com o Everton Ribeiro indo para a esquerda surpreenderam o Atlético. Muitas jogadas por ali com o Everton Ribeiro, que fez um bom primeiro tempo. Acho que ele caiu um pouco no segundo quando saiu. E acho que o Vidal entrou bem no jogo. Quase fez um gol. Acho que para o cara que está entrando agora, segundo jogo, eu acho que ele entrou bem na partida. Cebolinha não entrou bem. E acho que o Vidal vai ganhar a posição rapidamente ali, cara. Tenho a impressão de que rapidamente ele vai se impor ali. Vai tomar um lugar no time, não sei de quem. E vai jogar com frequência. Já no fim de semana, imagino que ele seja titular. E já depende... Vamos ver contra o Corinthians. Se ele já vai se qualificar para jogar terça-feira em Itaquera, na Neuquímica Arena contra o Corinthians ou não. Mas achei que o Chileno entrou bem. Cebolinha menos. Também é compreensível, né? O cara chegou outro dia. Para ele a temporada está só começando. Então é normal que não esteja no ritmo dos demais. E lembrando, né? Deixando bem claro que o Flamengo ainda não vai ter o Davi Luiz e não vai ter o Thiago Maia no jogo de volta. Por sinal, o maior secador do Flamengo chegou aqui agora nos bastidores. Vamp, a cada minuto do jogo de ontem, o Giba da Tectoy me mandava uma mensagenzinha. E aí, bola na trave. Secou a doidada do Flamengo. Tectoy, hein, galera? Dá moral para a Tectoy que os caras apoiam muito aqui a Jovem Pan. Agora, sobre essa situação do Flamengo e do Corinthians. Quem perder na Libertadores chega muito abalado para esse jogo da Copa do Brasil. Vocês acham que interfere, Vamp? Você que jogou bola. Interfere você ser eliminado em umas quartas de final de Copa do Brasil por um grande rival. E você depois chegar para a Copa do Brasil. Ou é até uma motivação a mais. Ah, não. A Copa do Brasil, então, a gente tem que ganhar. Ah, são os dois lados, né? Olha, velho, não... Pode até que uma dessas equipes, assim, Flamengo, está vivo nas três competições, está atrás de um brasileiro. Posso ganhar três competições. Mas se você perguntasse para mim, assim, eu como um vão sou que estivesse jogando no Corinthians agora. O Vitor Pereira fosse o meu treinador e a gente tivesse uma opção de ser eliminado. Olha, está perto de ser eliminado de um, está com grande possibilidade. O que machuca menos de você ser eliminado é a Copa do Brasil. Copa do Brasil. É, o Corinthians tem um jogo... É, mas do jeito que está sendo, né, Vamp? Não dá para ganhar tudo. Um ou outro ganha tudo. Eu sei, mas olha, imagina... Chegou aí com o Liverpool e tudo. Ganhou só dois campeonatos. Duas taças. Uma da rainha... Ih, está viva ainda, hein? É. Ela, pô... Imorrível. Velho Lobo Zagallo, vamos força, velho. Força, Zagallo. Vamos ver mais uma Copa. E a rainha, porque ela vai ver também. Ela vai ver em Inglaterra, porque senão o futebol feminino... A Inglaterra está na final, você que adora. Ah, tá bom. Inglaterra é a Alemanha. Vai, tá bom. Vai, continua. Vamos falar do Flamengo. E Brasil, Brasil e Colômbia. Tá bom, agora vai. Fala do Flamengo, fala do Corinthians. Então é o seguinte, o que machuca menos aí é você ser eliminado da Copa do Brasil. Um dos dois vai chegar lá muito machucado, porque eles vão se enfrentar pela Libertadores antes da Copa do Brasil. Ó, eu até concordo, mas Madeleine Nogueira, essa Copa do Brasil... Uma semana muito quente, hein? Ela é um pouco... Dez dias quente aí, Flávio. Ela é um pouco mais complicada, porque pros dois vai ser assim, intragável o Corinthians. Vai ser eliminado dois anos consecutivos pelo Atlético Goianiense. E o Flamengo, dois anos consecutivos pelo Atlético Paranaense. Eu acho que essa Copa do Brasil vai doer muito nos dois, se forem eliminados. Não só financeiramente, né? Porque muito dinheiro encaixa. E nessa fase, até os ricões estão precisando de grana. Eu acho que qualquer tipo de eliminação é traumática. Se o time não prosseguir na competição, cresce a importância da competição que sobrou pra ele. É um problema. Cresce a responsabilidade. Cresce a responsabilidade. Eu só gosto de fogo, pênalti, espudo de pênalti. É, eu quero que seja pra cá de pênalti. Essa semana, ó, a rodada do brasileiro já pega fogo. É isso, é. Já tem Copa do Brasil e Libertador, né? É isso, é. Quero ver os cavaleiros do Brasil. E quando chega nessa hora, aqueles que me acompanham, meus amigos, meus companheiros, sabem disso. Entre emoção e justiça, fica com a emoção disparadamente. Porque é o que interessa. Não, eu já vi você entrar em delírios porque terminou pra pênalti. Hã? Delírios. Ah, terminou pra pênalti. Delírio, delírio. Tipo girando, subo a mesa. Então, é isso. Agora, qualquer eliminação. E pros grandões, em cima da pergunta aí, sem dúvida. Pro Corinthians, pior, né? Se não conseguir virar o resultado contra o Atlético Goianiense, bom pro Jorginho, bom pro Atlético. Eu não tô minimizando a importância, mas você coloca sobre a mesa os dois clubes, enfim, história, investimento, que não pode ser jogado pela janela. Só o confronto que não pode colocar, né? O confronto, o Corinthians é um preguezão. Mas isso aí, aí você volta no passado, o Juventus também era a asa preta, já que se recuou muito no tempo, a asa preta do Corinthians. O Atlético não tomou nenhum gol na arena ainda. Isso eu sei, eu tô dizendo só que hoje. Hoje, o momento, vocês citaram três nomes aí, o Vampeta deu valores, dá pra pagar a conta lá do Atlético Goianiense. Então, não é normal, não é uma eliminação normal. É uma eliminação excepcional. Todo mundo, 85% das pessoas consultadas embarcariam no Corinthians classificado. Se não acontecer, vai ser uma decepção grande. Então, seria uma trombada, não sei como é que o time reage. É uma outra conversa. E do Flamengo, a mesma coisa. Adversário é mais difícil? É mais difícil. Mas, é a mesma filosofia. Você coloca lá o pacotão ricão do Flamengo, isso é colocado sobre a mesa. E dá Atlético Paranaense? Vira a página? Acontece nada, segue a vida. Não é assim. Até clássico, sem nenhuma taça em disputa, derrota não passa impunemente. É isso. Agora, Nilson, essa situação aí... Ah, não. Então, primeiro a gente vai pra um break rápido. Olha o Danon, pô. Break na rádio Jovem Pan. Salve o jogo, Danon. Seguimos no YouTube. É uma situação, realmente, que esse jogo, Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo, ele ganha mais um elemento. Não tem... Sobram elementos pra esse jogo entre as duas maiores torcidas do Brasil na Libertadores. A chance do Corinthians ser eliminado pelo Flamengo na Libertadores é gigantesca. Ih... Olha, mas continua. Gigantesca. Continua. Ah, mas isso eu não tenho dúvida. Continua, mas não. Tá muito devagar, mas é mais forte. A chance do Corinthians ser eliminado é gigantesca. O favorito é bem favorito mesmo, o Flamengo. E o que o Vampeta falou, vai doer muito menos pro Flamengo uma eliminação na Copa do Brasil. Sabe? Vai jogar lá em Curitiba, pode ser eliminado pelo Atlético. Se bem que esse jogo eu tô achando que vai pra pênalti, vai ter outro empate lá em Curitiba e vai pra pênalti. Esse jogo Atlético e Flamengo lá em Curitiba. E em pênalti tudo pode acontecer. Em pênalti aí, sei lá. Mas o que eu acho é que o Flamengo vai eliminar o Corinthians na Libertadores. Sabe? Eu acho que o foco principal do Flamengo é a Libertadores. Eu vejo como foco principal. O fato do Palmeiras estar com alguns pontos de vantagem sobre o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Se bem que eu acho que não tem essa coisa de tá morto no Campeonato Brasileiro lá o Flamengo não. Mas o foco é a Libertadores da América. Eu acho que a principal competição do Flamengo, entre as três, eles dizem, ó, qual é aquela que a gente não pode abrir mão? É a conquista da Libertadores. Então, eu acho que quem vai chegar mais tranquilo é o Flamengo. O Flamengo vai chegar mais tranquilo. Porque ele vai eliminar o Corinthians antes de decidir contra o Atlético Paranaense. Não tem dúvida. Olha aí, Flamengo. Flamengo vai eliminar o Flamengo. O Flamengo, ele tá gravando a eliminação. Agora, pergunta se isso e o Flamengo não eliminar. Eu já sei já. Azar do Flamengo, problema do Flamengo. Eu gosto dele assim. A torcida do Corinthians, as organizadas, o Flamengo da Fiel, o Pagão Nove, a Misa Doze. Todo mundo aqui na Paulista pra gente comemorar. E na semifinal da Libertadores faz tempo que a gente vai. O jogo de volta é onde? Tem um amigo que fala aqui que... O jogo de volta é maracanã. Tem um amigo aqui que fala que somos, como é, diversão no... Na Libertadores. Então... É animador de campeonato. É animador de campeonato. Flamengo, ontem, ontem, como ele... Eu estou arrepiado. Hoje eu estou encapetado. Aquela emoção. Hoje é 2x0 o Corinthians. Quando eu falo, você diz... Agora foder. Mas eu tenho culpa que o Corinthians não fez a parte dele. Agora foder. Mas não, não. O Corinthians não fez a parte dele. Aí, ó. 1x0, ele me pega na minha cabeça. 1x0, eu já agio, quase, pra lá. Mas aí eu não tenho culpa. Eu por dentro. Já errou o resultado. Vem cá, eu não tenho culpa nenhuma. Aí daqui a pouco, 2x0. Problema de vocês. Aí eu falei, e aí? Você falou que era doido? Falou, o Rami veio errado. Não dá pra falar pra você. Problema de vocês, rapaz. Vocês tinham obrigação de fazer uma partida melhor. Vocês fizeram uma partida melhor. Taronco chegando pra interromper rapidinho. Estamos de volta. Fico cortando o jogo. De volta à Rádio Jovem Pan. Agora na rádio e no YouTube. O Vamp já comemorando, porque o Nilson César bancou. Flamengo desclassifica o Corinthians da Libertadores. Olha. Não tenho dúvida. Não tenho nenhuma dúvida. Eu não sou em cima do muro.